Falamos agora da vacina contra o HPV. O Distrito Federal está abaixo da meta de imunizados. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 devem ser vacinados contra a doença. A imunização nessa idade protege contra uma série de doenças sexualmente transmissíveis, quando iniciada a vida sexual e até mesmo do câncer. No DF, a campanha existe desde 2013 para as meninas e desde 2017 para os meninos. Mas a meta de alcançar 80% do público não foi atingida. Entre as meninas, pouco mais de 41% receberam as duas doses da vacina entre 2013 e junho de 2021. Já entre os meninos, de 2017 até junho de 2021, apenas 24% foram imunizados. A vacina é segura e indicada pelo Programa Nacional de Imunização. Quero daqui do comando do nosso Balanço Geral reforçar a importância dessa vacina e pedir a você, pai, mãe, responsável, que oriente o seu filho para tomar essa importante vacina.